Marisas na terra, som no coração Ritmo que liberta, nasce nossa canção A lua brilha forte, sombra da noite e mar Sentimento na sorte, vento do mar Vamos dançar, sentir a vibração Unidos vamos cantar, essa é nossa nação Sol raiando no céu, cores no horizonte Beijo doce de mel, caminho à ponte Todo mundo junto, de mãos dadas a sonhar Paz e amor no fundo, ao som do mar Sentir a energia, que o reggae nos traz Nessa melodia, só amor e paz Sol raiando no céu, cores no horizonte Beijo doce de mel, caminho à ponte Todo mundo junto, de mãos dadas a sonhar Paz e amor no fundo, ao som do mar Sentir a energia, que o reggae nos traz Nessa melodia, só amor e paz Nessa melodia, só amor e paz Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau